Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar, para poder me explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Manhã no mundo Como é grande o meu amor por você Emetério Nasceu no dia 30 de agosto de 1919 No seio de uma família humilde Foi o primogênito de seis irmãos Quando completou os sete anos de idade Seu pai contratou um rebanho de duzentas ovelhas Para que ele tomasse conta E assim começasse a trabalhar como pastor E assim foi Passava três meses no mato Cuidando das ovelhas E nada mais tinha do que um bule de água E pão como alimento Como companhia Um cachorro e um burro E para que aquecesse do frio Um cobertor E assim foi a sua infância Ele já tinha idade para frequentar a escola Mas seu pai não permitia Pois ele tinha que trabalhar Às vezes ele ia até escondido para a escola Com vontade de aprender Mas quando seu pai descobria Ele era castigado e apanhava por isso Ele foi se superando Mesmo sem escola E no mato Aprendeu a caçar para alimentar E da caça que sobrava Ele vendia E com o dinheiro Comprava sapatos e roupas Mas o grande sonho dele Ainda era estudar E nunca conseguiu Desde pequeno Lutou pelos direitos dos trabalhadores e camponeses E isso causou muitos problemas para ele Quando estourou a guerra civil espanhola Ele era um jovem de 16 anos E não queria ser pastor Com as revoltas O taxaram de comunista Por ter ideias socialistas Mas ele não se assustou E um dia Quando ele cuidava do rebanho O padre do povoado onde ele residia Pediu que ele fugisse dali Pois os nacionalistas estavam buscando ele Para fuzilar Pois contradizia suas ideias Com as ideias que eles defendiam E o padre ainda o aconselhou Que ele se alistasse no primeiro campo de frente Que ele encontrasse pelo caminho Fosse ele nacional ou republicano Pois ele era mais importante vivo que morto E assim o fez O primeiro campo que ele encontrou Foi o nacionalista E se alistou Também se alistou na divisão azul Esta de maneira involuntária Esse segundo alistamento Era uma ajuda que Francisco Franco Mandou para a Alemanha Aos 19 anos Caiu ferido por uma bala Que atravessou seu rosto Jogaram ele em um depósito Onde colocavam os mortos da guerra Pois eles acreditavam Que ele já não mais vivia E por um milagre Uma enfermeira desceu naquele depósito E escutando gemidos Encontrou ele ainda vivo Ela correu e chamou os outros enfermeiros Para que ajudasse a levá-lo para o centro cirúrgico Pois ele estava com o rosto desfigurado E várias feridas de balas nas pernas Que totalizou cinco tiros E uma metralha no pé Pé este que ainda continua com a metralha Esteve nove meses com a boca costurada Se alimentando por um tubo Por isso ele recebeu a medalha de sofrimento E ele já tinha a medalha de Kremlin concedida pela Rússia E mais cinco medalhas Com a perna ainda doente Foi transferido para um hospital militar Na cidade de Vadiadoli, Espanha Uma tarde Com a perna ainda engessada Saiu do seu quarto Para passear pelos corredores do hospital E conheceu minha mãe Ela estava prestando serviço laboratorial ao hospital Eles se apaixonaram E se encontravam com frequência Até começarem a namorar Essa etapa Também não foi fácil para ele Pois minha mãe era de família rica E não aceitava o namoro Sendo ele família de pastores Pobre e humilde Mas minha mãe não se importou com isso E o namoro prosseguia Ela com sua boa vontade O ensinou a ler e escrever E assim ele foi conquistando conhecimento Sempre tendo as sedes de aprendizagem Trabalhando muito E lutando pelos seus ideais No dia 30 de dezembro de 1944 Eles se casaram Contra a vontade de todos Pois o amor superou fronteiras Meu pai Trabalhou no campo E depois entrou numa empresa de madeira Chamada Tafisa Como mecânico Depois ele cogitou a possibilidade De ir embora pro Brasil E assim o fez Venderam tudo o que tinha E conseguiu comprar passagem Para ir embora Nós que somos filhos E minha mãe Ficamos na Espanha Até que ele pudesse buscar a gente também Dez meses depois Meu pai mandou nos buscar No Brasil Ele começou a trabalhar numa empresa Com as mesmas funções da Tafisa Esta chamada Duratex Localizada em Jundiaí, São Paulo E fomos morar em São Bernardo do Campo Depois ele trabalhou na Mercedes-Benz Deixou esse trabalho E foi plantar e cultivar no sítio Que ficava depois de Santo Amaro Mas esse trabalho Não deu muito certo E acabou indo morar numa fazenda Em Imbuguaçu Trabalhar em sociedade Lá ficamos dez meses E ele se deu conta De que a sociedade não ia bem E retornou para São Paulo Onde trabalhou na Brasinca E novamente mudou de trabalho Esse era em uma olaria Depois De mais uma tentativa de sociedade Numa fazenda que também não deu certo Foi trabalhar na Volkswagen Na Volkswagen Ele ficou por alguns anos Até que sofreu um acidente Dentro da fábrica Deste acidente E desse trabalho O que restaram foram Lesões nas vértebras E ele retornou à Espanha Depois de ter passado dez anos no Brasil Por causa das lesões Ele teve que passar algum tempo em tratamento E ficou impossibilitado De retornar ao trabalho Mas ele não ficou parado Já que não podia mais trabalhar fora Ele começou a criar pintas e galinhas E com as vendas Foi que ele continuou sua jornada Estudando muito para adquirir conhecimentos Que jamais havia tido na escola E que a vida fez o favor de ensinar Mas Devido às lesões das vértebras Ele teve que se aposentar Naquela época Chegou a democracia na Espanha E meu pai foi militante Do Partido Socialista Obreiro Espanhol Ele era o tesoureiro E tratava de assuntos internos O rei o convidou para fazer parte do Senado Mas como ele não tinha nenhum estudo Nem formação acadêmica Não pude fazer parte desse grupo Depois foi embora para Vajadoli Abandonando os cargos que ele tinha no partido E foi morar no povoado Onde nascerá sua mãe Vida Tuel da Desgueva Lá ele alugou uma casa E fez uma horta Com a sua aposentadoria E com o cultivo da horta Ele se mantinha Em 1989 Ele retornou ao Brasil Junto com minha mãe Para estar em Tororó com a neta Que sempre amaram muito Minha filha E depois Retornaram à Espanha E assim fizeram várias vezes Esse roteiro Brasil-Espanha Espanha-Brasil Até que na última viagem Que fizeram No ano de 2003 Após um ano de estadia no Brasil Minha mãe veio a falecer E ele já não mais Quis voltar à Espanha Eu sinto uma enorme Saudade e falta De sua sabedoria Mas O que mais desejo É a sua felicidade Ele é meu mestre Ele me ensinou Tudo o que sei Para enfrentar a vida Sinto tua falta Pai E te amo E sei que toda Homenagem feita a você É por merecimento Pois você merece Todos os prêmios do mundo Te amo Meu querido pai Mil felicidades De sua filha Pilar Alejo Esquerdo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esos tus cabellos blancos Bonitos Ese hablar cansado Profundo que me leo todo Lo he escrito y me ensenio Nós obrigando a sentir Je ti maská Esforzamento achten Que sois Que calma Que gozada! Émos, nossa habitação! A gente já me abrindo, me abrigo, bacalhando dentro de mim alma, meu querido, meu viejo, que me ensanjento, com o pinturão. Eu sei ver pegar um prato, mas sim que sabe ir ao prato a armar lagartor. Não tenho uma vaca lentilha, não é uma vaca qualquer. O passado vive, presenta as expectativas sentidas em teu coração. Consciente de as coisas bellas. A vida, o sol e o satânia, me anima com ser esposa. Meu cabelo, minha filha abre o coração. E te digo, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo. Eu te digo quase tudo, quase tudo é pouco, frente a o que eu sinto. iganson dica para你的 의상. Gente Pusha a Gullah João aqui. Se abre meu coração e diz, meu querido, que bem. Mi amigo. Se ou Christianity sollte. Se abre meu coração e diz, seu meu querido, que bem meu amigo, meu amigo, esse tempo. ... Mirando dois caminhos tan bonitos Abre o coração e diz, meu querido meu viejo, meu amigo Mirando tus cabelos tan bonitos Abro o coração e digo, meu querido, meu amigo Meu amigo